Eu vi do norte intelectual Lisboa Tanto sonho que eu não sei se voa Tanto quanto nós voávamos Debaixo dos lençóis Franzazinha já não tem picado E não está a deixar um instante Sei que tu mordias os meus lábios Pois do amor Não sei se vou aguentar O tempo que vou ficar Porque não estás Porque não estás é aqui As lágrimas vão secar Mas a soltade vai continuar No meu peito a chamar Maria João Maria João Apanho primeiro ao tocar E ficar para sempre do meu lado Maria João Maria João Apanho primeiro ao tocar E ficar para sempre do meu lado Mãe nunca me viu partir Porque eu tenho um dia à rua Saudade, saudade Mamãe cuida dela por mim Digo-me que não estás aqui Maria se te fico à tua Saudade, saudade Maria quero te ver Não sei se vou aguentar Não sei se vou aguentar O tempo que vou ficar Porque a saudade Apenha o peito E dói demais As lágrimas vão secar Mas a soltade vai continuar No meu peito a chamar Maria João Maria João Apanho primeiro ao tocar Apanho primeiro ao tocar E ficar para sempre do meu lado Maria Joana Maria Joana Apanho primeiro ao tocar Vem ficar para sempre do meu lado Maria, 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 Maria Maria, Maria, Maria Maria Joana Maria Joana Maria Joana Maria Joana Maria Joana Maria Joana